Como que tá vazio hoje? Olha o tema como é que tá feio. Vou mostrar pra vocês ali, ó, que eu falei que aqueles padrinhos poderiam fazer alguma coisa. Ó, passaram a máquina aqui, ó, aí tem ali os camaradas ali trabalhando, não sei o que que eles vão fazer aqui não. Olha como é que tá frio, misericórdia. Ó, será que eu vou fazer aqui praça, estacionamento, não sei, mas não é ideia. Vamos lá, vamos lá.